Bom, boa tarde Miriam, é um prazer conversar com você, conversar com todos que nos ouvem, quero de imediato agradecer ao Telecins pelo convite que foi feito à Federação Brasileira de Bancos, é muito bacana o Telecins ter escolhido o tema autorregulação em relacionamento com o consumidor, acho que a gente tem aqui algumas reflexões importantes para fazer, e de imediato, já gostaria de provocar aqui o nosso bate-papo, porque eu acho que a autorregulação é sempre um ato de coragem, um ato de coragem do mercado, é preciso sair da zona de conforto, dialogar com parceiros, com seus colegas, dialogar com órgãos públicos, para criar boas práticas de mercado, não é fácil, dá trabalho, mas eu acredito e traz bons resultados, tem trazido no nosso caso, tem trazido no caso do setor de telecomunicações, enfim, eu acredito bastante nesse modelo. Lá atrás, eu entendo que os bancos foram inovadores, quando decidiram, nosso modelo já tem mais de 12 anos, quando eles decidiram criar um modelo de autorregulação e reconheceram que é possível e oportuno ir além do que está previsto nas leis, nas normas do regulador, enfim, se comprometer e ir além do que está previsto na legislação brasileira. Os compromissos da autorregulação, eles promovem sempre uma concorrência saudável, incentivo boas práticas de mercado e aumentam principalmente a transparência, isso traz benefícios para o consumidor e para toda a sociedade. Esses 12 anos não foram fáceis, a gente observa sempre um processo evolutivo, é um sistema de autorregulação, é um sistema vivo que evolui ao longo do tempo, temos fases interessantes, a primeira delas marcada pela institucionalização do sistema de autorregulação bancária, o diálogo com os órgãos de defesa do consumidor e que surgiu de um modelo bastante interessante, surgiu do diálogo com os PROCONs, do diálogo com a Secretaria Nacional do Consumidor, para endereçar temas recorrentes que acabavam chegando aos PROCONs. Então foram filmados nesse momento compromissos, processos, procedimentos padronizados para encerrar, por exemplo, na época o que era o maior problema dos PROCONs, um dos, aquele encerramento de conta corrente. Então nesse primeiro momento houve essa aproximação, houve o diálogo para endereçar um problema que hoje, felizmente, já saiu da agenda dos PROCONs e depois nós evoluímos a nossa agenda, vamos para temas de conta de qualidade de canais de atendimento, atendimento nas agências bancárias, sempre tendo como objetivo principal respeito ao consumidor e a gente conseguiu ao longo desse tempo reduzir bastante conflitos, resolver demandas com os órgãos de defesa do consumidor. Essa evolução aconteceu ao longo dos anos, no segundo momento nós precisamos parar para pensar o modelo, pensar a governança, pensar a própria efetividade do sistema. Afinal, não vale só os compromissos, é preciso que a gente também acompanhe, supervisione esses compromissos. Então houve uma edição de uma série de normas para monitorar a adequação a esses compromissos dos bancos, nós criamos um canal de denúncias, investimos na capacitação também dos funcionários dos bancos, hoje a cada compromisso de autoregulação que nós temos, nós temos um curso de EAD para que possa, aquele compromisso da autogestão possa chegar também na ponta e envolver todos os participantes. Então é sempre aqui com o espírito, claro, da autoregulação que ela não tem o espírito de punir os participantes, mas promover as melhores práticas e adequação das condutas. Ao longo desses anos, é claro que outros desafios foram impostos, a autoregulação também enfrentou alguns temas sensíveis e atuais, como endividamento dos consumidores, nós criamos algumas regras para tratamento e negociação de dívidas, que aliadas ao crédito responsável, tem para o objetivo aqui contribuir para o resgate financeiro do consumidor, para que ele possa voltar ao mercado de consumo. E também fomos, ao longo dos anos, ampliando o nosso escopo de atuação, para além da relação de consumo, apresentamos aqui alguns assuntos que são temas importantes para o setor, prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, responsabilidade socioambiental, então surgiu com um olhar no consumidor e depois a gente foi evoluindo e ampliando aqui os nossos compromissos. E por fim, há alguns anos, a gente celebrou os 10 anos da autoregulação com o novo código de conduta e autoregulação, que transformou o nosso modelo de adesão, então hoje todos os nossos associados são vinculados às nossas regras de autoregulação, todo mundo que entra na FEBRABAN se submete a esse código e nós criamos alguns eixos de adesão voluntária, especificando alguns compromissos, dependendo, claro, do segmento de cada banco. Aqui é uma breve contextualização do nosso modelo, para a gente seguir o nosso debate, é um prazer participar dessa tarde e conversar com todos vocês.